Oi, gente! Esse vídeo é pra você que quer ter mais intimidade com Deus. Ultimamente, quando eu tava pedindo sugestões de vídeos pra vocês, muitos, mas muitos de vocês mesmos, estavam pedindo esse tema. Sempre que um ou outro pedia, as outras iam lá e curtiam, eu falei, gente, eu preciso então trazer esse tema aqui pro canal. Eu reuni cinco dicas, né, cinco pontos que eu acho importante, que funcionaram pra mim, né, e que eu espero que ajude vocês de alguma forma. E é isso, sem muito enrola, vamos lá! Primeira coisa, estude. É o que eu sempre falo, a gente só ama aquilo que a gente conhece. Na verdade, você consegue ter intimidade com a pessoa a partir do momento que você vai conhecendo ela, que você vai convivendo com ela, que você vai sabendo dos gostos daquela pessoa, das coisas que ela faz, e a gente chama isso de intimidade. E com Deus é da mesma forma. Se você não estuda, se você não conhece, é muito difícil que você consiga ter intimidade. Estude mesmo, sabe? Busque conhecimento. Eu até indiquei pra vocês o canal do Padre Paulo Ricardo, num outro vídeo que eu postei aqui, de oito canais católicos que eu amo, né, que eu acompanho. Então, uma sugestão é acompanhar o canal dele, né, que ele tem várias formações lá. Toda dúvida que eu tenho, eu gosto de procurar lá no canal dele. Então, realmente, busque esse conhecimento, sabe? Conheça cada vez mais, porque com certeza isso vai te ajudar a ter mais intimidade. Segundo, busque uma vida de comunhão. Comunhão com a igreja e também comunhão com os outros. Beba mesmo dos sacramentos, sabe? Santa missa, confissão. Porque eu acho que isso fortalece a gente, é claro. E também comunhão com os outros, né? Por que que eu falo isso? Porque eu faço parte de uma nova comunidade. E eu vejo que quando a gente tá junto, quando a gente tá ali rezando, todo mundo junto em comunidade, aquilo dá uma força, dá uma motivação tão grande, porque você tá perto de pessoas que tão buscando o mesmo que você, que tão buscando o céu, que tão buscando a santidade. Então, você tá ali com outras pessoas que têm o mesmo propósito que você. Quando a gente se vê sozinho, sem ninguém, parece que torna mais difícil, né, ter essa intimidade com Deus, ter essa fidelidade. Então, busque ter essa comunhão, que eu acho que vai te fortalecer e te ajudar bastante. O terceiro ponto é ter uma vida de oração constante. Eu gravei um vídeo aqui pro canal, foi até um bate-papo, assim, bem íntimo. Eu fiz um aqui e fala. E eu comentei com vocês sobre como conciliar uma vida de oração com a sua rotina, do dia a dia. E eu entrei mais a fundo sobre esse tema lá no vídeo. Então, se você quiser assistir, corre lá depois. Mas é muito importante você ter essa constância na sua vida de oração. Porque muita gente pensa que a vida de oração é uma emoção, né? Ai, quando eu tô com vontade de rezar, eu vou rezar. Quando eu tiver vontade de ter um momento de oração, eu vou ter. Mas não é bem assim. A vida de oração, ela é decisão. E quando você se decide, mesmo sem ter vontade, mesmo sem ser algo que vai partir da sua emoção, é aí que Deus vai fazer muito, entendeu? Então, busque ter essa constância na sua vida de oração. Entre pra dentro do seu quarto, fecha a porta, busca uma capela, enfim. Esteja, de fato, em intimidade, sabe? Tire um tempo pra isso. E isso é com o tempo, sabe? No início você vai tirar, sei lá, 10 minutos por dia pra você ter ali o seu momento de oração. Depois você vai tirando mais tempo. Às vezes vai ter um dia que você não vai conseguir tirar tanto tempo assim, mas tira pelo menos um pouquinho. Seja constante. Não esqueça de rezar, não esqueça de orar, não esqueça de ter o seu momento de oração. Então, muitos de vocês me perguntam como que eu faço. Então, eu tento ser fiel. Sempre tento tirar alguns momentos do meu dia, né? Então, eu sou fiel naquilo. E é questão de prioridade. Qual que é a prioridade pra você? Deus não é a prioridade na sua vida? Se organize ali na sua rotina, no seu trabalho, nas suas tarefas da casa. E rezar é igual comer, né? Você precisa se alimentar. Então, pra você ter essa força, esse alimento na fé, pra você ter essa intimidade, é preciso você se alimentar da oração, da palavra de Deus. Porque vale a pena. 4. Tenha uma devoção. Uma novena, um livro que vai te ajudar ali com orações. Escolha também uma oração diária que vai te ajudar na sua oração espontânea. Tenha um santo de devoção. Leia um livro de algum santo, assista a algum filme, porque isso vai te ajudar a ser fiel na sua oração. Uma das coisas que me ajudaram muito na minha vida de oração foi ter algum livro ali de oração diária, porque aí eu me comprometia com aquilo, sabe? Um livro que me ajudou muito foi o Experiência do Avivamento, 50 Dias de Clamor, do Padre Roger Luiz, porque tem que ser fiel ali nos 50 dias, né? Então, isso me ajudou muito na minha vida de oração. Ah, Ana, mas é uma oração ali que outra pessoa fez. Mas uma vez eu ouvi uma frase que eu nunca esqueci, que um pai nunca deixa de atender o pedido do filho mais novo, só porque ele se inspirou nos pedidos do filho mais velho. Então, talvez você tá buscando aí, tá querendo começar a ter uma intimidade com Deus, mas não sabe como, não sabe como rezar, como pedir, como falar. Então, se inspire mesmo nessas devoções, que com certeza você vai crescer muito. Um outro livro muito bom também, nesse mesmo estilo, é o Do Céu Pra Você, que também são alguns dias ali de oração e clamor, e foi maravilhoso também ficar a dica aí pra vocês. A quinta dica é faça jejum e penitência. A gente precisa mortificar a nossa carne pra que o nosso espírito dê frutos. Quando a gente dá pro nosso corpo tudo o que ele quer, a gente não tem controle dele, entendeu? Então, o jejum, a penitência, nos ajuda bastante nisso. Por exemplo, naqueles dias que você não tá com vontade de rezar, mas o seu espírito quer, então você vai lá e reza. Não porque o seu corpo não queria, né, porque o seu corpo queria, enfim. Não vai ser mais um desejo da sua carne, mas um desejo do seu espírito. Por isso que a mortificação nos ajuda tanto. Então, coisas que você tá muito apegada, coisas que você tá com vícios, com manias, enfim. Vai tentando mortificar isso, pouco a pouco, dia após dia, né, vai mortificando isso. Depois você vai colher os frutos dessa intimidade com Deus. E de nada adianta uma penitência, um jejum, uma mortificação, se não tiver oração, né? A gente também não consegue. Então, uma coisa, o Padre Paulo Ricardo falou isso e eu nunca esqueci. Nosso corpo é como se fosse uma criança birrenta, que fica esperneando, querendo uma coisa. E aí os pais vão lá e dão aquela coisa pra criança. A criança se torna como se fosse um rei, uma rainha, que os pais vão lá e fazem tudo. Aí meio que inverte os papéis. Ao invés da criança obedecer os pais, os pais vão lá e obedecem a criança. E muitas das vezes a gente faz isso com o nosso corpo. A gente não mortifica, a gente não faz penitência. E a gente vai fazendo tudo que o nosso corpo quer. E aí a gente não tem mais controle das coisas. E quando a gente vê, a gente tá cada vez mais distante de Deus. Essa intimidade que a gente tanto quer, que a gente tanto precisa, que a nossa alma tanto tem sede, a gente já não sabe mais onde tá. E pra encerrar, uma coisa muito importante é que tudo tem que partir do amor. Eu devo fazer tudo com amor. O que eu quero ter intimidade com Deus? Por que eu tenho que buscar intimidade com Deus? Porque eu quero corresponder ao amor que ele tem por mim. Porque eu quero amá-lo cada vez mais, entendeu? Então tudo tem que partir desse amor. É o amor que vai nos mover. Tanto o amor de Deus por nós, quanto o amor que a gente quer corresponder a ele, né? O amor que a gente quer doar a Deus. Então estamos aí num tempo favorável pra isso, né? Quaresma. Então espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Que esse vídeo tenha sido uma semente aí no seu coração. Então manda esse vídeo também pra alguma amiga, pra algum amigo. Ah, e se vocês quiserem mais vídeos assim, com temas assim, me contem aqui nos comentários e me falem quais os próximos temas que vocês querem. Pode ser? Combinado? Conto com vocês. E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau! Tchau!